Lá uê, lá uê Minha pele negra, minha pele branca Se não fosse negra, se não fosse branca Eu seria aquele homem que levanta Enfrenta a batalha e tem esperança De ensinar a um filho tudo sobre o amor De pintar o mundo, mundo multicor De cantar meu samba sem pavor Meu samba de alma incolor Eu sou povo brasileiro, mestiço na cor Sou bem mais Eu sou toda miscigenação Mistura abençoada de Dandaras e João A quem não me enxergueis a lição Sou branco, eu sou negro Sou fruto da união Minha pele negra Minha pele branca Se não fosse negra Se não fosse branca Eu seria aquele homem que levanta Enfrenta a batalha e tem esperança De ensinar a um filho tudo sobre o amor De pintar o mundo, mundo multicor De cantar meu samba sem pavor Meu samba de alma incolor Eu sou o povo brasileiro Eu sou o povo brasileiro, mestiço na cor Sou bem mais Eu sou toda miscigenação Mistura abençoada de Dandaras e João 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 A quem não me enxergueis a lição Sou branco, eu sou negro Sou fruto da união Vamos juntos Eu sou o povo brasileiro, mestiço na cor Sou bem mais Mais Muito obrigado por me presentear com essa bela participação Meu mano, Vinícius Siqueira Estamos sempre juntos Valeu, Maurício Bito, meu irmão da música, da vida Obrigado por me presentear com esse lindo samba Tamo junto, meu parceiro Eu sou o povo brasileiro 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 Eu sou o povo brasileiro